Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira. O vídeo de hoje é uma receitinha rapidinho aqui do canal Como eu faço meu arroz soltinho, tá? Então deixa o like e passa no canal da Maíra Macedo e da Maíra Liz Ambos eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Primeiro, gente, vamos precisar de uma boa quantidade de arroz e sim Depende de quantas pessoas vão comer na sua casa Aqui é eu, minha esposa e a Maria, então lavei essa peneirinha de arroz, tá vendo? Ela está escorrendo aqui, tá? E a panela está secando, né? Que eu coloquei... Passei uma aguinha, né? Fiquei guardada ali Por mais que eu uso todo dia, né? Está aqui secando, secou, pronto Eu separei o óleo Um dentinho de alho, ó, para o arroz, tá? Então eu vou descascar e pôr ali, ó Aqui o alho está fritando Eu coloco essa quantidade de óleo O óleo é a gosto, tá? Daí eu vou mexer a panela Para ir fritando o alho Tá, gente? E aqui eu vou, né, temperar meu feijão Ah, falar baixinho Ah, falar baixinho, eu estou dormindo? Tá bom Aí, gente, eu vou esperar fritar todo o alho Para vocês como fazer o arroz soltinho em minutos É rapixo, olha Eu vou contar o relógio ali para vocês Quanto minuto vai demorar esse arroz? Ó, queimou o alho? Deixa assim, ó Pode ser que vocês ponham mais óleo Eu costumo pôr bem um pouquinho, olha Esse barulhinho, ó Com o arroz soltinho Bem gostoso Eu fiz muito barulho ali na sala Ah, eu fiz muito barulho? Desculpa, então Aí eu vou mexer, ó Eu quero muito comprar uma colher de... Sabe, isso próprio Eu não raspo a colher na panela, não Eu tento não raspar ela, tá vendo? Eu vou refogar ele E agora eu vou pôr água A quantidade de água é segredo, gente Para essa quantidade de arroz, tá vendo? Aqui tem uns dois copos e meio Eu vou pôr o tanto de água que vocês vão ver aí no vídeo Pera aí Aí, gente Coloquei esse tanto de água Eu não sei quantos litros que é essa panela Não sei Mas eu coloquei assim, ó Sabe, pela metade assim Não enchi não Senão vai ficar papo o arroz Então vai ficar assim, ó Tá vendo que o arroz dá pra ver Ele não fica duro, fica macio Mas fica soltinho Agora eu vou temperar com sal Eu só coloco sal E tampo a panela, tá bom? O sal é a gosto também, tá bom? Agora eu vou pegar essa tampa Eu vou fazer assim Não vou tampar tudo Porque senão parece leite, gente Quando o arroz está tampado Derrama tudo Então eu vou deixar Acho que eu não vou deixar aqui na beirada Né? Vamos deixar lá no fundo aqui E quando estiver pronto Eu venho mostrar pra vocês Como ele fica soltinho e gostoso, gente Em minutos Eu vou contar agora Pera aí Lembrando, é o tempo dele ferver, né? A partir de quando começar a ferver o arroz Eu vou contar os minutos, tá? Porque aí, né? Começa a valer assim E já que eu volto Meninas Se vocês estiverem gostando De receitinha aqui no canal Como eu faço meu arroz Aí eu já coloquei do alface Como eu armazeno meu alface Aqui no canal O meu macarrão Como que eu faço Vocês deixem aqui nos comentários Que eu vou fazer bastante receitinha caseira, gente Nada é coisa chique, tá? Então Se vocês quiserem o tempero do meu frango, gente Tá ficando maravilhoso Eu ensino aqui no canal Tempero pra deixar o frango Macio, gostoso Que eles cheiram Sabe? Comenta aqui pra mim E o arroz Ó Ele tá fervendo já Já que ele fica Ah, ele tá fervendo Vamos contar os minutinhos aqui 7,58, ó Que ele pegou fervura 8,11, povo O arroz ficou pronto agora Vou mostrar ele pra vocês Olha, ele ficou prontinho, ó Quando eu vejo que ele tá pronto Porque ele grudou no fundo da panela Tá vendo? Dicas para as novas casadinhas do canal, ó Quando eu estiver grudadinho no fundo É porque ele tá pronto, tá? Olha, gente Como ele fica soltinho, ó Ele não fica papado, ó Em alguns minutos Vou ver quantos minutos Mais ou menos levou Ficou assim, gente Delicioso Pisa minha mão O meu tá limpo, tá? Bem soltinho Só pra mostrar pra vocês Que realmente ficou solto, ó Não ficou grudento, tá? E vou experimentar aqui na mão mesmo Não reparem, tá? Olha Delicioso, gente Não ficou duro aquele arroz Ai, 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 é duro, sabe? Delicioso Beijos Fique com Deus Compartilha o vídeo Deixa o like Se vocês estiverem gostando de vídeo De receitinha É assim que eu faço o meu arroz Ele fica soltinho, tá? Beijo Tchau Levou uns 13 minutos Mais ou menos Pra ele ficar pronto, né? Mas é o normal, né? Foi um arroz de Panela, assim De gás, né? Então ele ficou assim Pra ele ficar bem soltinho Gostoso, ó Bem soltinho Não ficou grudento, gente, ó Ó Ele tá roubando o chão Ó Não ficou grudendo Ele ficou bem soltinho Tá? E faz na casa de vocês E me fala A quantidade de arroz, gente Eu usei essa panela Como vocês viram Um pouquinho pelo meio Assim Não coloca muito arroz Não coloca muito arroz O segredo do arroz soltinho É não colocar muita água Mas saber pôr Pra não ficar duro, né? Ele ficou molinho Que gostoso Vou até experimentar Pra vocês verem, ó Eu quero experimentar Peraí, amor Tá quente Peraí, gente Tchau 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 Tchau